Fala guys, como é que vocês estão? Tudo de boa com vocês? Seguinte, antes de começar o vídeo, aqui vai uma historinha, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre um servidor de Minecraft que existe há muito, muito tempo mesmo. Ele é o servidor anárquico mais antigo e o segundo mais antigo de todos os servidores que existem. Também é popularmente conhecido como o pior servidor de Minecraft por vários jogadores. O servidor 2b2t. Bom, o 2b2t é um servidor anárquico que surgiu lá em dezembro de 2010 e tá ativo até hoje. Sim, você pode entrar até hoje com o mesmo mapa de 2010. E como ele é um servidor anárquico, isso significa que ele não tem nenhum tipo de moderação. Não tem admin, não tem mod ajudando pessoa, sei lá, pra impedir que os jogadores façam alguma coisa, não tem regras e não tem nenhum filtro no chat. A única coisa que pode impedir um jogador de fazer alguma maluquice é um sistema de antitrapaça que eles têm, que não deixa a galera voar e papapá, porque aí seria demais, né? Mas fora isso, você pode fazer o que você quiser. O mapa pesa atualmente mais de 4.000 gigas. E eu não sei se você sabe, mas 4.000 gigas é muita coisa. Tipo, 99% dos computadores de hoje em dia não tem nem toda essa capacidade, tá ligado? Chega nem perto. E também mais de 200.000 jogadores únicos pisaram nas terras do 2b2t. É muito maluco, cara. Eu tenho um vídeo no meu canal em 2016 entrando nesse servidor e eu até usei hack nele porque é bem complicado sair do spawn, então com a ajuda de alguns hacks e cheats você consegue sair daquele local todo destruído que é só chego de cobblestone e lava em volta. É uma bagunça, mano, é horrível. E se tiver perda do seu lado eles vão te matar porque, né? Regras, não há regras. E o servidor tem uma linha do tempo imensa, que é dividido em eras, com vários diferentes grupos reinando, criados pelos próprios players. Porque, né? Já que não existia um governo ou um administrador do mundo, os players faziam seus próprios governos, basicamente. E quem era mais poderoso vencia e governava. Era muito doido. Tem muita história do 2b2t pra contar. Toda uma lore criada pelos próprios players, tá ligado? Eu até queria entrar no servidor agora, tipo, pra mostrar atualmente como é que tá, mas assim que eu cliquei pra me conectar, posição na fila 1149. Falei, pô, não deve demorar muito, né? Sabe, vou esperar um pouquinho aqui, e foi descendo lentamente, um por um. É, na verdade vai demorar muito, eu desisti já. É, caguei. E eu curti tanto a ideia do servidor, dele só existir e, tipo, nenhum poder, nenhum cargo estar acima dos players. Só os próprios players, é claro, se eles conseguirem construir o império e dominar o servidor. Que eu tentei fazer algo parecido, só que com vocês, né? Com a galera que me acompanha. É claro que nunca vai chegar a grandeza aos pés do 2b2t, porque ele tem 10 anos de história, né? Mas eu queria fazer um experimento, rápido, bem mais rápido. Então eu tive uma ideia. É, eu abri um servidor de Minecraft com 100 vagas e divulguei numa live minha aleatória, pedindo pro pessoal entrar. Era um servidor survival original e pirata, qualquer um poderia jogar. Só que eu fiz uma cagada, sim. Como era pra pirata também, é, quando eu saí do servidor e deixei ele jogando sozinho, alguém entrou com meu nome, porque serve pirata permite isso. E como meu nome tinha permissão de fazer tudo no servidor, eles acabaram com o servidor completamente. Destruíram tudo. Mas enfim, eu tive que criar outro, né? Bom, e eu fiz um tweet. Só lembrando, pra quem não sabe, tô com o servidor survival, anárquico de Minecraft aberto. Daqui a uma semana eu vou entrar e gravar um vídeo vendo o que vocês fizeram. Participa quem quiser, quem não quiser, tanto faz. IP na imagem, papapá, mandei o IP, o servidor reiniciou, resetou e vocês entraram novamente. E não ficou uma semana aberta não, tá? Na verdade, ficaram duas semanas, porque eu achei que seria mais interessante, mais tempo rolando. E depois de muitos players entrarem no servidor anárquico do UOLART, isso aqui foi o resultado. Bom, assim que eu entrei no servidor, eu já comecei a sentir o cheiro do vanilla, sabe? O cheiro do servidor de Minecraft selvagem. Várias cabostanas em volta de mim, várias tochas aleatórias. E, por algum motivo, tava lagando bastante, eu não sabia o porquê. Talvez por causa das construções que a gente vai ver, ou dos porcos, enfim, eu não sei. Bom, fizeram até uma plaquinha de bem-vindo pra mim, obrigado, guys. Muito legal da parte de vocês. E quando eu olhei pra cima, eu percebi a bagunça na imensidão do mundo. Mas aquela bagunça boa de se ver, sabe? Bagunça não de um monte de gente voando no criativo, mas a bagunça raiz do Minecraft. Que você veria um servidor em 2013, assim. Com vários players andando e colocando vários blocos aleatoriamente. E foi legal que o pessoal conseguiu até construir uma imagem minha que tem no meu Instagram. Isso que eu achei muito doido, mano. Tudo no survival. E, por algum motivo, não foi tudo destruído. Que legal, hein? Show. Eu acho que os jogadores não foram tão mal, assim, como eu tava esperando. Enfim, eu continuei andando no meu caminhozinho. E subindo uma escada, eu cheguei numa horta comunitária. Que eu acho que fizeram caso um novato entrasse e tivesse, sei lá, passando fome. Ou pra ajudar as pessoas, eu não sei, mano. Que eu, sinceramente, fiquei surpreso no que as pessoas estavam se ajudando ao invés de ferrar umas com as outras, né? Porque, como eu era um servidor anárquico, ninguém era obrigado a nada. Não tinha regras, tinha nada, tá ligado? Não tinha porque você fazer uma horta pra umas outras pessoas, mas legal. Enfim, é... Saindo da horta, a gente consegue ter uma visão melhor de tudo que tava acontecendo aqui. O chão, eu já imaginava, era literalmente só buraco. Você não conseguia andar mais de cinco blocos sem ter que pular, entende? Tinha algumas pixel arts que sobreviveram essas duas semanas. Vários nomes escritos no céu, pra galera ter seu nome marcado no servidor pra sempre. E fora isso tudo, era só torre e escada. E mais torre e mais escada. Pelo spawn inteiro. Era como se você desse o Minecraft pra alguém que nunca jogou Minecraft. Mas era bonito de olhar, mano. Eu sei que você pode olhar pra tudo isso e pensar, Nossa, mano, tá muito horrível o arte. Como assim, cara? Tudo muito bagunçado. Mas você tem que pensar assim, mano. Cada bloco que você tá vendo aí, colocado aqui nesse mundo, Custou um clique de um mouse de uma pessoa, ou duas, ou várias pessoas. Trabalhando juntos, um servidor sem regras. Isso que é o mais legal, sabe? Podia só não ter acontecido nada, mas a galera realmente se ajudou a fazer algumas coisas. Fizeram, por exemplo, a estátua de um homem que ficou muito boa. Deve ter precisado de uma ótima organização pra tudo isso aqui. Bom, eu continuei andando, me virando pra passar nesse terreno horroroso. Só que tava complicado porque era muito buraco. Porque tinha muita coisa lá em cima que eu queria vir. Então eu tive que sair voando, desculpa, porque não deu realmente até ficar procurando a escada pra subir ali. E falei, é, chega, né? Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção foi esse monólito gigante aqui. Que tinha uma forma meio esquisita, diferente, sei lá. E eu cheguei perto pra ver o que que tava acontecendo, né? Subi toda essa pedra e comecei a quebrar pra ver o que que tinha dentro. E foi aí que eu me surpreendi. Era tudo maciço. Não tinha nenhum ar aqui dentro, era tudo pedra lá dentro. Os players preencheram tudo. Ou pelo menos até onde eu consegui chegar, né? Eu não enxerguei tudo, né? Literalmente, mas... Tipo, é uma coisa totalmente desnecessária, sabe? Mas alguém ou várias pessoas ficaram esse tempo todo preenchendo a parte de dentro com pedra. Por quê? Eu não sei, cara. Enfim, bom, mas do lado do monólito, a gente tem um incrível arranha-céu. Até demorou um pouquinho pra subir isso aqui tudo, porque ele literalmente encostava nas nuvens. E depois que eu cheguei lá em cima, voei tudo e olhei lá pra dentro, eu percebi que tinha uma grande escadona que levava uns players de lá de baixo até aqui em cima, né? Eu não sei se eles queriam preencher todo esse arranha-céu de pedra, mas foi uma boa parte. É, andei mais um pouquinho por cima e tinha muitas plaquinhas, acho que de crédito, de quem trabalhou nisso tudo. E também todo um sistema de ponte pra você andar por cima do mundo, que eu achei muito doido, porque realmente tem muita coisa voando. E os jogadores precisavam de algo, né, pra se locomover por cima. E, meu Deus do céu, olha que cucumelo lindo que fizeram aqui. Ele quase sobreviveu por completo. Mas é, mano, quando eu tava quase desistindo de explorar o mundo, eu olhei pra cima e encontrei uma vila enorme, gigante. Que eu não sei como diabos eles conseguiram fazer isso aqui tudo. Parece até que eles pegaram uma parte do mundo e literalmente transferiram pra cima, entendeu? Mas não, foi tudo bloco por bloco. Chegando lá em cima, era literalmente um terreno flutuante, com caminhos, com casas, com plantações, e tinha seu próprio nome, a famosa Vila Laputa. Esse foi o nome dado por eles pra essa grande obra de arte aqui, feito por um bando de pessoas aleatórias. Bom, e depois disso tudo, eu já tinha visto bastante coisa, eu tava quase apertando o botão pra terminar de gravar, quando eu lembro, pera, tem o Nether e tem o The End. Eu tenho que ver como é que eles estão. Então eu voltei pra cima do servidor, construí um portal pro Nether e entrei. Quando eu cheguei lá, sinceramente, eu esperava muito mais coisa, tudo mais destruído, mas eles nem tinham destruído tanto. Ou talvez eu não andei o suficiente, não sei. Quem sabe? O que eu chequei é que tinha um caminho de trilho gigante que aparentemente levava pra casa de alguém. Também realmente não sei como é que foi tudo destruído, como é que não foi, na verdade. E eu acho que levava pra casa de alguém, só que eu não cheguei até o final. Então, é, desculpa pra quem construiu a casa, foi mal. E por último, ainda faltava mais um mundo, o The End, ou o fim. Então eu construí um portal rapidinho, pulei nele, e lá estava eu, no misterioso e assustador The End, com um grande Ender Dragon habitando. Pera, ou não. Aparentemente eles mataram o dragão. O pessoal conseguiu zerar o Minecraft, mano. Porque pensando bem, eu acho que é fácil, né? Porque você pode até nem ter um equipamento bom o suficiente pra matar o dragão, mas com tantas pessoas no servidor, eu acho que tudo é possível, né? Mas fora isso, no resto do The End, eu não consegui ver muita interferência humana na natureza. E é, mano, eu acho que foi basicamente tudo isso. Muito obrigado a todo mundo que entrou no servidor, e contribuiu com o seu bloquinho. Seguinte, o download do mapa vai estar na descrição aqui, pra quem quiser baixar e ver com seus próprios olhos, alguma coisa secreta que eu não peguei, não sei, né? E mais uma coisa, mano. Pra surpresa de vocês, o servidor vai continuar aberto. Eu tenho certeza de que vai lagar bastante, ainda mais agora que eu divulguei esse servidor, assim que sai o vídeo, né? Porque, como eu tô divulgando pra todos vocês, vocês vão ficar tentando entrar pra sempre, o servidor vai cair, milhares de pessoas tentando conectar, tá ligado? Tem um anti-cheat que eu coloquei que não funciona direito, e sempre banir a pessoa errada, mas eu acho que vai ser interessante. Quem sabe daqui a, sei lá, um mês a gente volta e vê tudo o que vocês fizeram? Eu tenho certeza que vai estar muito pior, ou melhor, né? Dependendo do seu ponto de vista, do que você espera de um servidor anarquista, sem nenhuma regra. Ai, mano, mas enfim. Eu acho que foi tudo isso aqui, então. Se você curtiu, por favor, não gostar nada pra você, desce aqui, deixa o like pra ficar feliz, por favor. E a gente se vê num próximo vídeo futuro, e é isso, até a próxima, e falou, tchau, tchau. Fui.